Do campeonato contra o Guarani. No jogo do Morumbi, São Paulo e Ceará. Veja aí a jogada do São Paulo e a bola pra fora do Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira foi titular do São Paulo, jogou grande parte do jogo. Bola lançada pelo Hernanes, o desvio do Alex e a ótima defesa do goleiro do Ceará. O primeiro tempo terminou 0x0 com a torcida do São Paulo reclamando do time. No segundo, Hernanes bateu o escanteio, o Fernandão fez de cabeça 1x0 para o São Paulo. E o Ricardo Oliveira também tá de volta, recebeu esse passe, botou na frente depois de um toquinho de letra e fez como ele sabe fazer gol. Marcou o segundo, São Paulo 2, Ceará 0. O gol do Ceará foi marcado pelo Eric Flores, jogador revelado pelo Flamengo e o jogo terminou 2x1 para o time do Ceará.